Toda a tua beleza, Senhor Nem as limitações Minhas imperfeições Me pedirão A tua face em mim Nem as limitações Minhas imperfeições Me pedirão Desculpa A tua face Sou reflexo Teu amor O Espírito Teu amor Beleza, Senhor Sou reflexo Foi forte Amor Teu amor O Espírito Teu amor Beleza, Senhor Nem as limitações Ou minhas imperfeições Ou minhas imperfeições Me pedirão Te contar A tua face O Teu amor O Teu olhar O Teu olhar O Teu olhar Restaura as pinturas Perdoe Os tempos que prometi O rosto escondido Entre as marcas Entre as marcas Que deixei O Teu viver E o Teu viver Me ensino Me ensino A Tua face Pra traspassar As superfícies E da lei Com o meu Deus Amor E me olhar Com o amor O Teu amor 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 De limitações Ou minhas imperfeições Me pedirão Te contar Tua face Em mim Amor De limitações Ou minhas imperfeições Me pedirão Te contar Tua face Em mim Sou reflexão Teu amor Espírito A Tua Deseza Senhor